Um dos cabelos mais pedidos dos últimos dois anos, Front Lace HD estrela, tem a repartição muito linda, a frente é HD, super detalhadinha, ela é feita com 300 gramas. Os tamanhos e os preços vão variar, então você pode encomendar um tamanho menor ou um tamanho maior, caso você precise. O valor do cabelo você vai encontrar na descrição do produto, seja no Instagram ou então no site amelace.com.br. Lembrando que a Vista tem 12% de desconto, é um super desconto, e você pode parcelar o valor normal do cabelo em até 12 vezes, sendo no momento 3 vezes sem juros pelo PicPay ou 2 vezes sem juros pelo PagSeguro. Esse cabelo tem muito estilo, é brasileiro com asiático, isso nos dá mais suavidade, mais beleza, mais qualidade, por um menor preço. A repartição, você vai ver as fotos aí já já, e você vai ver que você pode ter uma vida normal usando lace, sem usar química, sem estragar seu cabelo, pode ser colada, costurada ou só encaixada. E também você pode usar o Elastic Bend, então tem várias formas de você instalar lace e usar segura no dia a dia, academia, praia, vai viajar, vai trabalhar, vida tranquila com a Front Lace. Eu vendo a fita que eu recomendo pra colar, tem um combo de pentes internos ou tic-tacs pra ajudar na fixação, ou Elastic Bend. Mas saiba que você pode usar qualquer tipo de método de fixação e se sentir totalmente segura. A raiz é super baixinha, isso dá muita naturalidade, ele é muito fácil de colocar no dia a dia, porque você veste o cabelo, se você já deixou ali o baby hair pronto, porque ela já vai com baby hair, tá bom? Então você veste o cabelo, dá uma ajeitadinha no baby hair se for necessário e tá pronta pra sair. Não tem estéreo, não tem dificuldade, o cabelo é pesado, então se você quiser mais cabelo que isso, não tem problema, nós fazemos pra você com mais cabelo. Mas essa quantidade é uma quantidade excelente pra ficar com uma ponta bem bonita, pra ter um peso bem legal. Fazemos também com menos cabelo, tem meninas que gostam de um cabelo mais leve, uma lace mais leve, não tem problema. Então você pode nos procurar lá no Instagram, no Youtube, no canal Amelace ou então no site amelace.com.br É só entrar no site, vai ter os preços, vídeos, fotos e também você pode falar de forma rápida comigo entrando no site amelace.com.br e clicando no ícone do WhatsApp. Ela tem toca fechada como vocês viram, eu agradeço muito por você assistir, um beijão!